Pessoal, já tá aqui na hora de dormir, mas eu não estou dormindo, eu estou acordada aqui no meu quarto. A minha mãe ainda tá tomando banho. Vamos ficar aqui embaixo, aberta. Eu tô aqui com o Stitch, não dá pra vocês verem o meu tapa-olho, deixa eu ver agora, ó, o Stitch, aqui a gente tá bonitinho. E agora vamos dormir. Encadeira, gente, eu não vou dormir. Vou dormir. Vou dormir. Ó, não precisa ver agora esse vídeo, deixa pra ver amanhã que tá muito tarde, eu sei. Mas eu não tô com sono. Acho que eu tomei café. E agora sim eu vou dormir. Gente, eu dormi toda descabelada mesmo, que é o problema. Já vou acordar descabelada amanhã mesmo, né, porque eu não posso dormir descabelada. Vou acordar do mesmo jeito, só que um pouquinho pior. Ah, tem que orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livramos do mal, porque o teu reino é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Papai do céu, abençoa a mamãe, o papai, a Mel e eu. E faz com a gente teu sonho muito bom. E não aqueles desenhos ruins que eu vi hoje, outro dia eu vou ver amanhã. Amém, Jesus. Amém. Papai do céu, abençoa o meu soninho, deixe que não é de ruim ter dentro do meu coração. Que eu tenha um bom dia amanhã. Que eu brinque bastante na casa da Luana. Que as minhas férias sejam boas. Em nome de Jesus, amém. Agora sim eu posso dormir. Chama, 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 chama. Oi gente, eu tenho costume de dormir assim, ó. Aqui ó, agora foi, só que a parte de hoje eu vou começar a dormir assim. Depois do céu. Mas tem como um cara. Até então. E depois do céu. E depois do céu se encher. E depois do céu. E depois do céu.